A minha mãe tem duas amigas, ela tem a Tereza e a Mazu, e aí ela um dia falou assim, filha, não sei, mas eu acho que a Tereza é a namorada da Mazu. Aí eu falei, tira, jura? Sério mãe, você se descobriu só agora. Aí minha mãe falou assim, mas como você sabe? Eu falei, um, elas têm o mesmo cachorro, dois, dica da filha, dica de Mari, um, elas moram no mesmo cachorro, elas têm o mesmo cachorro, dois, elas moram juntas, três, elas usam o mesmo anel, e assim, não é que é um anel, não é um anelzinho pretinho desse, é um anel que pega tipo cinco dedos da mão. Mas tem gente que não quer ver, entendeu? Aí a mãe fala assim, aí tipo, todo Natal, essas amigas da minha mãe passam com a gente, e aí a mãe todo final de Natal, ela sai meio elevadinha, ela fala assim, será que elas são namoradas, Mari? Ela falou assim, meu, sério, você quer ouvir, né? Você quer um beijo, o que você quer?